Música Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer com vocês mais um Faça Você Mesmo Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um quadro Onde você pode brincar com sua criatividade Colocando fotos de lugares que você já viajou Ou que você pretende viajar E esse quadro me dá de presente para minha mãe e meu padrasto Então eu fiz relacionado ao tema dos dois, que é Brasil e Portugal Mas você então pode usar sua criatividade e faz do país que você já visitou Ou que você pretende visitar, tá bom? Então fica de inspiração para vocês, eu espero que vocês gostem Se quiser aprender, então para fazer esse trabalho você vai precisar de tesoura Pode ser líquida ou bastanada Que é esse grandão aqui Ele parece uma... um papelão É ele que vai fazer a base do nosso quadro Que é o mapa mundi Esse aqui eu já recortei Figuras e fotos O que você desejar colocar no seu painel Eu recortei algumas fotos Tanto deles como eu vou fazer de presente Eu recortei fotos que eu imprimi Eu imprimi em papel sulfite mesmo Mas você pode imprimir naquele papel de foto E também algumas figuras relacionadas aos países Por exemplo, churrasco, o Cristo Vinho de Portugal E as bandeirinhas Tá vendo? Então, coraçãozinho também, cortei Ah, e o principal que eu achei super legal Colocar uns aviõezinhos Para direcionar os países Então, esse aviãozinho eu desenhei na mão mesmo E eu recortei no papel É um papel que eu tinha aqui em casa Mas se eu não me engano é color set Mas qualquer papel que você tenha Até mesmo um contact Se você já quiser colar ele direto É um papel que eu também dá certo Seria recortar o mapa mundi O meu já tá recortado Ele veio numa folha bem grandona E esse aqui eu já recortei no formato que eu quero Que é o formato oval dele mesmo Agora eu vou colar para o papel paraná E depois eu vou recortar A volta dele Música Bom, já colhei e já recortei Então ele vai ficar nesse formatinho mesmo no mapa Se você quiser deixar ele tipo um quadrado Você também pode É totalmente opcional Eu quis fazer ele no formato do mapa mesmo, tá? E atrás ele fica dessa cor aqui Porque é a cor, aquele cru do papel mesmo E a gente como vai ficar na parede Não vai aparecer, tá bom? Então agora é só decorar Do jeito que vocês acharem melhor Um, é só decorar o mapa mesmo, tá? Um, é só decorar o mapa mesmo, tá? E a gente vai finalizar com o cheiro de água da cola. Com uma mistura de água e a cola branca, tá? Então eu misturei e passei com um rolinho, como vocês puderam ver no vídeo. Ele ainda tá um pouquinho úmido, por isso que ele fica meio até enrugadinho. Mas aí você deixa secar bem, que dá certo e ele deixa uma aparência mais invernizada. E também ele faz duração assim. E aí você também pode colar o papel contact transparente e encapar todo esse quadro. Pra colocar na caixa. Que também é só usar a fita dupla face forte, aquela que fixa bastante, tá? Apesar que o quadro não tá muito pesado, mas mesmo assim é mais seguro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.